A Madrugada A gente se vê Pesacos marcados em sua mente Mas nem de tudo eu te contei Só o brilho do dia foi que eu lembrei Pesacos marcados em sua mente Mas o ritmo faz parte de uma fazer Tem momentos que a gente perde o controle Já passar de tempo a gente esquece E aí 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 E aí